O que é o jovem que estava a falar contigo ontem da noite? Ele é apenas um amigo. Vou ensinar-te a me valorizar e a dar fim do meu amor. Nunca se bate uma mulher. Se trazeres o anjo da guarda, vivo ou morto, ou alguém imune de nós, vou liberar-se o anjo da igreja. Dragão, recebi a informação que a missão falhou e sofremos baixas. Para! Olha isso e para! Você me surpreende pela negativa. Ófka, vocês serão recompensados, mas não neste preciso momento. Avise a todos que temos uma reunião de caráter importante e urgente. Essa já! Eu tenho certeza absoluta que há um traidor aqui entre nós. desigraça! Não importa como é que é isso que te chamem! O que eu preciso é que te acalmes. Já namoramos há três anos. Não achas que é tempo suficiente para me apresentar os teus pais? Os teus clientes mandaram-me te dizer que se não eliminares o tal de idonjo da guarda, eles nunca mais farão negócios contigo. Não. O que é que eu tenho que fazer? É que eu tenho queằlos, eu tenho que fazer! É eu que vim para fazer acontece, é que acalme genesstenes萬istas. É que isso é o que temos tunis Cage? Você vai sentir? Eu assim é que é aquele tipo de steal ofès especie de nome. Eu não queroir! Só para. Mas aqui nós juntosRE tem um Instituto de scape gestão, que você possui a possibilidade de attainedimentar Cadê o teu ajuda, guarda? Vem, vem! 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 Das eu... Reune os seus bebês dentro. Sinto que teremos uma visita do anjo. Deixa-me ver se eu percebi. Quem matou a minha irmã foi o tão dito ajo da guarda. Mas é que isso é que sim! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.